Salve, salve família Vascaína, canal Vasco Torcedores aqui em São Januário E vamos passar aí os bastidores aí Lembrando que ainda são 2 horas e 30 minutos O jogo não é aqui em São Januário O jogo é lá na Fonte Nova, na Bahia Mas a torcida vai caindo em forma de protesto Está concentrada aqui, sem confusão Sem maiores problemas E estamos aqui registrando pra vocês aqui Tudo que acontece aqui Em São Januário Pra vocês verem aqui todas as bandeiras hasteadas aqui Os comerciantes trabalhando como é que se deve ser Comunidade carente Tem que trabalhar Com essa decisão injusta do Ministério Público e da Justiça do Rio de Janeiro Muitos ficavam sem trabalhar Mas hoje pelo menos estão trabalhando Ganhando seu dinheirinho aí Honestamente as crianças aqui É tão É tão perigoso Que as crianças estão aqui, ó No pula-pula Aqui, ó Olha aí São Januário São Januário é muito perigoso Olha aí, tá vendo aí? Olha aí São Januário é perigoso, ó Olha o entorno de São Januário, como é Vocês estão vendo como é que é perigoso O entorno de São Januário É muito perigoso, né rapaziada Não é a família Lembrando que é Bahia e Vasco O jogo é na Fonte Nova Mas a torcida está aqui presente Desculpa, rapaziada Se eu não estiver focando legal Porque o sol está muito Mas muito forte mesmo Não tem condição de focar Mas espero que Até pela minha experiência Em fazer vídeos aqui Vocês compreendam Espero que esteja legal Porque não é fácil Fazer um vídeo aqui E nós estamos em externa Eu estou sozinho aqui E esse é o clima aí Em São Januário Não é Vasco e Bahia não É Bahia e Vasco, tá? Estamos aqui Só fazer um registro aí Para vocês verem Seu canal Vasco Torcedores Estamos aqui Desculpa a qualidade do vídeo Sol contra a vista E tentar controlar o celular Para fazer uma imagem boa Não é possível Mas o máximo que estamos fazendo É até agora aqui É isso aí Muito calor Muito calor Muito quente E aí O que é que eu faço? Eu faço Obrigado.